Gente, estamos indo ali para ver a Rua Torta. Isso aqui é um ponto turístico aqui de gramado, ó. E ela é torta mesmo, entendeu? Então vamos lá, olha. O pessoal fica aglomerado lá tirando foto. Muito legal, né? Já filmei. Reparem agora que o carro vai parar na faixa de pedestre para a gente passar. Olha a Rua Torta aqui. Caraca, é muito doida a Rua Torta. Olha. Gente, muito legal, né? É toda torta. Tem que subir para filmar um pouco. Gente, a Rua é torta mesmo, ó. Ela é toda, toda torta. Muito top, né? Torta, tortinha. Muito legal. Olha, gente, ela não acaba, não. Tortinha, tortinha. Rua Torta. Engramado. Vamos lá, vamos lá, gente. Não, tinha que ser. Vai no meu mundo. Não sei. Ainda bem, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito top, né? Essa é a Rua Torta, engramada. Tô tortinha. Agora eu vou voltar. Muita gente tirando foto aqui. Muito legal. Lindo esses prédios, Inho, também, né? Não. E aí Obrigado.